A polícia efetuou a apreensão de um veículo, uma picape-estrada de cor preta transitando aqui na área urbana de Teoflotone. Esse veículo estava com sinais de adulteração, o motorista com a carteira vencida e ele estaria levando esse carro para um comprador aqui da nossa cidade. Ambos acabaram sendo presos para prestar esclarecimentos à polícia militar, já que havia uma denúncia, uma queixa de furto ou roubo desse veículo. Os detalhes, o Cabo Mozart conta tudo aqui no Conexão 98. Mais um veículo adulterado apreendido e dois presos pela 15ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária. Durante a operação Rota Segura, os policiais militares rodoviários receberam informações suspeitas de um veículo Fiat Estrada de cor preta e após intenso rastreamento, conseguiram abordá-lo no perímetro urbano da cidade de Teoflotone. Na vistoria, os policiais militares detectaram que o motorista estava com a CNH vencida desde o ano de 2019 e o veículo apresentava sinais de adulteração. A picape original possui queixa de furto na cidade de Belo Horizonte no dia 4 de abril de 2023. Na versão apresentada pelo condutor, ele encontrava-se na cidade de Governador Valadares, quando recebeu uma ligação telefônica de um indivíduo, o qual teria oferecido o valor de um mil reais para trazer o veículo até a cidade de Teoflotone. Disse ainda ter buscado o carro no local definido, porém não sabia precisar as características do vendedor. A pessoa que pediu para trazer o veículo relatou que encontrou o anúncio no classificado OLX pela quantia de 80 mil reais. Feito o contato telefônico com o anunciante, mas que pagaria somente após receber a picape em Teoflotone. Ele confirmou ter pago o condutor para trazer o carro. Diante da constatação da adulteração, a Fiat Estrada foi apreendida e encaminhada ao pátio. O motorista e senhor que alegou ser o comprador foram presos e conduzidos à presença da autoridade de polícia judiciária. Trata-se de mais um excelente trabalho dos nossos policiais, uma vez que veículos adulterados podem gerar uma série de problemas ao verdadeiro proprietário. Dentre eles administrativos, a exemplo de multas ou até mesmo criminal caso seja utilizado na prática de delitos. Novamente alertamos os compradores quanto à necessidade de consultarem a situação do veículo antes da aquisição. Pois além do prejuízo investido, podem ser presos. As apreensões e prisões têm sido frequentes na região e continuaremos realizando operações diariamente para recuperarmos veículos e inibirmos ações de quadrilhas.